Há uma chance da gente se encontrar Ou há uma ponte pra nós dois em algum lugar Ou há um homem e um olhar Se tocam no olhar Não há força que o separe For the soul of the tribes when your heart returns In the silence of the days where we'll press our hearts When the heat in the woman When the heat in the man The flame burns forever Há uma estação onde o trem tem que parar Tô na outra mão Esperando pra voltar Pra poder seguir Sem a mente pra sonhar Pois é só assim Que se pode inventar o amor There's a story which is waiting for the heart to burn Go crazy me just wanting you to close up the dark When the love of the woman And the love in the night There's nothing she's precious to hold Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Ou há Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai Como homem e mulher Se deixam levar É fácil viver Mais Há um beijo que o deseivo É fácil Encerramento Há um beijo Ludvid Quando você perder Música Estação, onde o trem tem que parar Tô na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar O amor de Jesus Eu tô na contramão, esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim, que se pode inventar O amor Amém